Bolsonarismo se voltou contra o que há pouco era chamado de sua voz, a Jovem Pan. Aí vocês devem estar dizendo, ô Sofia, você está exagerando, né? Chamar a Jovem Pan de voz do bolsonarismo? Olha, eu vou te dizer uma coisa. O próprio Bolsonaro recomendou muito a Jovem Pan. Recomendava nas suas lives, chegou a recomendar no Flow, quando ele foi lá no Flow Podcast. E, inclusive, a Jovem Pan se orgulhava, até pouco tempo se orgulhava disso. Vocês acham que eu estou brincando? Olha aqui. Por ter feito um jornalismo sério e isento, que realmente é isso que a população quer e encontra na Jovem Pan. Ficou emocionado, presidente, por estar aqui na galinha. É sempre uma emoção. Como eu disse para você, eu não tinha recebido em qualquer lugar do Brasil. Muito feliz e emocionado, como sempre. Então, você vê aí o Bolsonaro agradecendo a Jovem Pan, falando super bem da Jovem Pan. E isso foi um short que eu peguei do canal do YouTube da Jovem Pan. Então, a Jovem Pan ainda gostou disso. Lamentável, lamentável. Mas é, o que tem para dizer primeiro é isso, né? Mais uma vez, bolsonaristas são ingratos, né? São ingratos. Os caras... Porque, assim, uma coisa que eu acho que a gente ficou muito claro ao longo desses quatro anos é que a extrema-direita, no caso do bolsonarismo, mas a extrema-direita no mundo, ela é suicidária e ela é autofágica. Ou seja, ela começa a se consumir e a única lei que ela obedece é a lei maior do mito, no caso. E eu fiquei pensando, quando eu vi essa notícia, uma coisa que é muito louca, né? Como esses sujeitos são criados na paranoia, são criados na conspiração, são criados no medo, a única coisa que eles conseguem reproduzir é paranoia, perseguição e medo até entre eles. E aí, a partir do ponto que você... Qualquer coisa que está fora da seita, fora da linha, começa a ser seu traidor, a ser seu inimigo, o seu fim também tende a ser esse. Então, a gente me tranquiliza nesse sentido que é autofágico, mas uma hora volta, né? Então, você veja, antigos aliados do Bolsonaro, os que não sofreram queima de arquivo, acabaram participando da campanha do Lula, entregando documentos, como, por exemplo, Família Marinho. Então, essas pessoas, uma hora, como é cada um por si, individualismo total, ninguém liga pra ninguém, ninguém tem valor, ou eles estão juntos só pelo propósito da destruição, ou eles estão se destruindo, né? Então, e aí é meio que quase profecia autocumprida, assim, sabe? Eles falam tanto que todo mundo tá destruindo eles, que todo mundo tá perseguindo eles, que eles mesmo começam a perseguir eles próprios, pra que eles possam dizer, tá vendo? As pessoas se perseguem, sabe? É uma coisa... E assim, não sei, vou falar uma coisa que eu acho que muita gente não vai gostar. Porque por mais que a gente fale assim, olha, correu atrás do próprio rabo, bem feito, se ferrou, acho que é preciso separar aqui. São duas coisas. Uma coisa é a equipe de jornalistas, repórteres, que são trabalhadores, estão lá na chuva, no sol, se ferrando, que são diferentes dessa chefia, desses caciques, que são, de fato, fecharam por dinheiro, com esse bolsonarismo e receberam milhões e agora só vão fazer rebranding pra continuar ganhando dinheiro. Então, de um lado, dá um quentinho no coração, no sentido de ver a máquina do bolsonarismo se consumindo e a própria Jovem Pan sendo autoconsumida pelos bolsonaristas, mas, de outro, é mais um ataque ao jornalismo, é mais um ataque à comunicação, é mais um ataque à mídia, por mais que a mídia seja Jovem Pan. Então, acho que essas coisas têm que separar. E aí, eu acho que até... É agora que a gente fala da charge da Laerte, que eu tinha pedido pra mostrar. Não sei se você separou. Tem aqui. Porque eu acho que é o resumo, né? A Laerte maravilhosa. E essa charge, se não me engano, é de 2017 ou 2018, que resume bem o papel dessa grande mídia, que é isso, né? O cão raivoso do fascismo. É isso. Você começa a alimentar ele, vai lá pra cima dos petistas, rá rá rá, aproveita e vai pra cima dos professores. Ai, meu Deus, ele tá crescendo. Nossa, agora foi pros artistas, foi pras feministas, foi pros LGBTs, índios, quilombolas. Aí, melhor chamar ele de volta. E aí, o que ele te responde? Traidor, tá ok? E aí, você não tem mais pra onde correr, né? Então, acho que é isso. É bem por aí, né? É bem por aí. E é interessante a gente pensar na trajetória da Jovem Pan, né? Então, a gente já viu ali como o Bolsonaro elogiava a Jovem Pan e como a Jovem Pan gostava disso. E a parcialidade da Jovem Pan chegou num ponto que o PT teve que processar a Jovem Pan. Isso, inclusive, apareceu em um dos debates presidenciais lá do segundo turno. Olha aqui. Expressão. A rádio Jovem Pan foi calada pelo ministro Alexandre de Moraes e o TSE. Mas quem entrou com a ação contra a Jovem Pan foi o teu partido, Lula. Foi o teu partido que entrou com a ação no TSE pra calar a rádio Jovem Pan. E você vive dizendo em controlar a mídia, em amor da sala. Repita aqui, Lula, que tem falado por aí sobre liberdade de expressão. Repita aí. A Jovem Pan, por acaso, é aquele seu canal de televisão? O que os advogados do PT entraram foi com pedido de isonomia. Sabe o que é isonomia? É de igualdade, de direito, de resposta. Oh, não! Se não são as consequências dos meus próprios atos. O velho... É a mesma coisa que acontece lá com o senhor bicicleta, é a mesma coisa que acontece com todos eles. É o clássico meme do tá andando de bicicleta, põe o pau no meio da roda, cai e fala Oh, meu Deus! Eu caí! Nossa senhora, né? Mas eu acho que a resposta tem que ser essa mesmo. Não tem mais história. É... É... E assim, a Jovem Pan lucrou muito com isso. Quer ver? Olha aqui. Isso é uma reportagem da Folha. Como a Jovem Pan virou a voz do bolsonarismo. Guinada da emissora, rendeu aumento de audiência, verbas de governo, de empresários, apoiadores do presidente. Então, lá no texto, a gente tem isso aqui, ó. Para veicular campanhas do governo federal, as rádios do grupo receberam cerca de 2,2 milhões em 2021. Foi o maior montante destinado à emissora do tipo. À emissora do tipo. 13% do total gasto em rádios. A Bandeirantes, com 1,6 milhões, as rádios da Globo, com uns 759 mil, vieram atrás. O valor não inclui a publicidade das estatais, como Caixa Econômica, Petrobras e Banco do Brasil. Em 2015, último ano completo do governo de Mano Rousseff, a emissora recebeu 1,9 milhões em valores corrigidos. De verba publicitária do governo federal, a montante representou 7% do total do gasto da época, quase metade do porcentual do ano passado. Então, você vê, subiu de 7 para 13 mil. E não foi só no público, houve também aí no privado, né? Então, entre anunciantes da Jovem Pan, estão empresas cujos donos são apoiadores do presidente. Marcas como Havan e Coco Bambu, apareceram no espaço comercial do rádio e da TV. Os donos da rede de loja, Luciano Hang, e de restaurantes, Afrânio e Barreira Filho, foram alvo de operação da Polícia Federal, que investiga ataques a instituições e disseminações de fake news em grupos de WhatsApp. A Jovem Pan traz um jornalismo independente, coisa que o nosso país precisa atualmente, disse Ronald Aguiar, um dos sócios da Coco Bambu, em evento de aniversário da emissora. Também são anunciantes o jornal Gazeta do Povo, gente, é um jornal aqui do Paraná que é terrível. A produtora de vídeos de direita Brasil Paralelo, não preciso falar nada. O grupo Gocil, de Washington Sinel, e Riachuelo, de Flávio Rocha. Ambos empresários já declararam apoio a Bolsonaro. Então, a gente vê aí, o que eu queria mostrar é que, assim, a Jovem Pan lucrou muito com o bolsonarismo. Mas, depois que a gente viu, depois que o Lula venceu as eleições, adoro repetir isso, o Lula venceu as eleições, Bolsonaro perdeu, começou a ver sinais de mudança, né? A Jovem Pan, ela começou a mudar um pouquinho o seu quadro. Quer ver? Após o resultado das eleições, Jovem Pan demite quatro comentaristas. Caio Coppola, Augusto Nunes, Guilherme Fiusa e Gugod Noblar não fazem mais parte do time da emissora. O Caio Coppola, eu acho que todo mundo conhece, infelizmente, Augusto Nunes foi aquele cara lá que saiu para a porrada com o Glenn Greenwald no pânico. E o Guilherme Fiusa, outro bolsonarista aí. Então, a gente vê, assim, que começou a mudar a história. E daí, mais recentemente, a forma com que os bolsonaristas tratam a Jovem Pan também mudou. Então, no dia 2 de novembro desse mês, um jornalista da Jovem Pan foi agredido em Araxá, Minas Gerais. Eu não trouxe o vídeo aqui, porque eu creio que as imagens são fortes demais aqui para o YouTube. sei lá, se vão derrubar a live, se vai desmonetizar o corte depois, porque realmente saíram para a porrada. E, agora, um caso mais recente foi ontem no Distrito Federal. Daí, esse caso não chegou a acontecer agressão física, mas os dois jornalistas em questão tiveram que sair escoltados pela polícia do Exército. Eu vou mostrar o vídeo aqui, e daí depois eu vou mostrar o que levou ao conflito. E daí eu vou querer que eu, depois disso, vou querer que o Kenji comente, porque eu acho que vai ser interessante ouvir. Então, primeiro... Então, vocês viram, o jornalista está ali debaixo do guarda-sol. Daí, ó, precisou ali da polícia do Exército escoltar o cara para fora. E ele saiu vaiado. Tá, agora você me pergunta, o que levou os bolsonaristas a terem essa reação? Gente, tem o vídeo do exato momento em que essa reação começou. Quer ver? O chamamento para que haja, então, uma intervenção militar, ou uma intervenção federal, que é o que dizem os manifestantes durante todo momento, para que ter, que possa ter exatamente isso. Vocês viram? É que ele falou em intervenção militar. E eles disseram, não é intervenção militar, é intervenção federal. Eu juro, foi isso que começou aquela reação. E, cara, eu tenho... Não tem como... Mas calma, mas calma. Mas eles não estão... Não, calma, não. É, agora não entendi mais nada. As placas deles não dizem intervenção militar também? Ou não? Então, é que agora mudou, né? Porque antes era intervenção militar. Mais recentemente, inclusive, nos grupos bolsonaristas, começou a vir até a indicação de que, ó, gente, não é para falar mais intervenção militar. Agora é para falar intervenção federal. Porque eu creio que isso é um movimento para tentar preservar a imagem dos militares, talvez. E daí, como o jornalista falou intervenção militar e depois se corrigiu, isso foi suficiente para fazer os bolsonaristas surtarem? Meu Deus, meu Deus. É muito difícil, né, Sofia? Porque, putz, assim, eu tenho pensado muito nisso, assim. Tipo, é lógico que a gente não pode psicologizar o fascismo. Ou seja, dizer só que são pessoas doentes e aí vai para um outro lugar, etc e tal. Mas eu acho que não tem como ignorar aqui duas coisas. Eu tenho dividido em três. Uma coisa são esses líderes que estão no ar-condicionado, ganhando bem, de fato, ligados a ideologias fascistas. Você tem esse outro lado, não posso eu dar diagnósticos, psicologizar demais, mas alguma coisa de histeria coletiva, de, sei lá o nome que isso ganha, de doideira, de rezar para o pneu. E tem um outro lado, que é o lado burro mesmo. O lado burro, assim. É incapacidade cognitiva mental de compreensão da realidade, assim. Eu acho que precisa ser dividido. Porque eu vejo, assim, às vezes, analistas brigando entre si como se fossem coisas binárias. Ou a gente vai psicologizar, ou a gente vai chamar todo mundo, né? Mas não, eu acho que são três coisas. E tem esse setor que é burro. É burro. Eu não gosto de falar esse termo, mas é burro. É burro. Rezar para pneu é burro. É cair na fake news do Zap no meio da manifestação que o Alexandre de Moraes foi preso. É burro, sabe? Então, eu só fico pensando nisso, né? Crie corvos e eles te arrancam os olhos. É isso, não tem outro. E aí crie gados e eles fazem o quê? Se comportam como manada e assim que eles podem, te jogam do barranco. Não é isso que o gado faz na definição? É, e é uma coisa interessante o quanto que eles estão... Tem essa coisa de repetir o mantra, né? Repetir o mantra. Lembra muito, aí citando outro episódio daquele cara que foi ser entrevistado no meio de um bloqueio que o jornalista perguntava, o que você quer? Melhorar o Brasil. Tá, mas o que tem que melhorar? A gente tem que melhorar o Brasil. Tá, mas o que está ruim? A gente tem que melhorar o Brasil. E a hora que o cara começa a se irritar, ele troca, vira o disco e começa a repetir o outro mantra que é a imprensa perdeu a credibilidade. A imprensa perdeu a credibilidade. E o cara se mostra incapaz de formular uma frase que não seja esses mantras. E daí o que eu vejo aí um pouco é justamente isso. Era um mantra, não, agora o mantra mudou. Ah, você não está seguindo um novo mantra? Então a gente vai te hostilizar. É, entendi. É, isso, sem querer fazer autopropaganda, mas já fazendo, é bastante, vai bem na linha do que eu tenho discutido nos últimos vídeos, né? O vídeo em parceria com o Antídoto, fico com o vídeo para quem quiser assistir, a gente trata um pouco de operações psicológicas e do documento do Exército, que vai falar sobre operações psicológicas e como desestabilizar a política por meio dessas operações psicológicas. e entre ali os resumos, a letra, e aí as pessoas podem conferir o documento, eu faço questão de falar isso todas as vezes, porque parece tão conspiratório que aí a gente fez questão de pôr a fonte e falar, vá ver com seus próprios olhos, tá justamente repetição, que é justamente essa coisa de ficar martelando a mesma... E você vê que essa é a política de comunicação do bolsonarismo, né? Você vê que vem desde a culpa é da política do fique em casa, aí depois a culpa é da economia a gente vê depois, aí depois é fuzilar a petralhada, um pouco antes. Então você vai vendo que sempre são essas pequenas frases de gatilhos mesmo, mentais que ativam as pessoas. O Nix Lorenzoni, no debate com o Eduardo Leite, qual é a sua proposta? Minha proposta é muito melhor do que a sua, mas qual é? Extremamente melhor do que a sua. E aí basta, porque aí como você tá falando com alguém que já concorda com você, ele ouve a palavra melhor, extremamente melhor, ele diz, pronto, tá vendo? Se um é melhor e o outro é extremamente... E é extremamente melhor, quer dizer que do outro é ruim. Então você vê que funciona, é operação psicológica, é maneira de dialogar de seita mesmo. Então, assim, o que eu tenho pra dizer sobre isso é o quê? Perdeu, mané! Perdeu! E daí? Quer que eu faça o quê? Eu não sou polícia? Não sou TSE? Quer que eu faça o quê? Perdeu, galera. Perdeu!